O meu clube O meu clube jogando eu amo O meu clube O meu clube O meu clube O meu clube É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco É encarnado, preto e branco, é encarnado e preto É encarnado, preto e branco, é encarnado e branco É encarnado, preto e branco, é encarnado e branco Olha que esse jogo não pode ser um a um Se o meu clube perder é tudo Vai falar que o jogo não pode ser um a um Se o meu clube perder é tudo O meu clube é o time de primeira Sou a linha da canteira de lheira A linha média é só uma barreira Se sua favorre bem na piandeira A defesa é segura e ter rojão E o goleiro é igual um paredão Olha o jogo não pode ser um a um Se o meu clube perder é tudo Mato um, o jogo não pode ser um a um Se o meu clube perder é tudo Olha, uma coisa dessa me dá molesta, viu? Se o meu clube perder é tudo O juiz ladrão nessas condições não está direito Se o meu clube perder é tudo Menino, eu vi com esses dois olhos que a terra de comer Se o meu clube perder é tudo Quando o sujeito tirou a caixa do outro no meio do campo Se o meu clube perder é tudo Olha aí, o jogo não pode ser um a um Se o meu clube perder é tudo Mato um, mas o jogo não pode ser um a um Se o meu clube perder é tudo Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Olha que eu vi um caboclo peixeiro tocando a sanfona E eu vertei no fuar Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Menino, eu vi um caboclo peixeiro tocando a sanfona Entrei no fuar, entrei no fuar Entrei no fuar, no meio do forró A dona Zezé, a mulher que é de esquitopa Parada, de saia amarrada, fazer o forró E dizem o brigo, um cabra canalha Bozou a navalha e entrou no forró Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Menino, eu vi um caboclo peixeiro tocando a sanfona E entrei no fuar Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Olha que eu vi um caboclo peixeiro tocando a sanfona E entrei no fuar Eu que sou do morro, não choro, não corro Não peço socorro quando acho um ar Gosto de sambar na ponta da vaca Sou nego de raça e não quero apanhar Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Tá vendo? Eu vi um caboclo peixeiro tocando a sanfona E eu ventei no fuar Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Menino, eu vi um caboclo peixeiro tocando a sanfona E eu ventei no fuar Falou! Convidei a cumada e sebastiana pra dançar e chachá na Paraíba Eu convidei a cumada e sebastiana pra cantar e chachá na Paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba E gritava A, E, I, O, U E o Silão me gritava A, E, I, O, U E eu já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Eu segurei sebastiana pelo braço E gritei não faça sujeira O chachá me esquentou na gafieira Sebastiana não deu mais fracasso Mas gritava A, E, I, O, U E o Silão me gritava A, E, I, O, U E eu convidei a cumada e sebastiana pra cantar e chachá na Paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba E gritava A, E, I, I, O, U, Silão me gritava A, E, I, O, U, Silão E gritava A, E, I, O, U E gritava A, E, I, O, U, Silão me gritava A, E, I, O, U, Silão Oi, que briga é aquela Que tem a pular A mulher do Aníbal comНerDora Mas que briga é aquela Que tem a pular A mulher do Aníbal comНerDora Olha em uma brincadeira Lá no brejo A mulher do Aníbal comità data Se você não sabe o que aconteceu Do Zé e Xerido que lhe conquistar Que briga é aquela que tem acolá É a mulher do Aníba, tá entendendo Olha que voz que briga é aquela que tem acolá É a mulher do Aníba, tá entendendo De madrugada ao terminar da festa Era gente abessa a se retirar No meio da estrada o faltava comendo Era a mulher do Aníba, isso é do hangar Que briga é aquela que tem acolá É a mulher do Aníba, tá entendendo Finge que briga é aquela que tem acolá É a mulher do Aníba, tá entendendo Olha e perguntei por que brigam vocês dois agora Dizem este cabra, quis me conquistar Então fui obrigada a quebrar-lhe a cara Pra mulher de homem saber respeitar Que briga é aquela que tem acolá É a mulher do Aníba, tá entendendo Olha que briga é aquela que tem acolá É a mulher do Aníba, tá entendendo Olha o doutor Chumara, subdelegado Veio vechado, deu o ocorrido Quando chegou no local da luta O Zé do hangar havia morrido Que briga é aquela que tem acolá É a mulher do Aníba, o Zé do hangar Olha que briga é aquela que tem acolá É a mulher do Aníba, o Zé do hangar A Ema gemeu no tronco do Jurema A Ema gemeu no tronco do Jurema Olha aí, foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena Que vai se acabar Você bem sabe que a Ema quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Muito cedo, meu benzinho Pra essa moça acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá-me um beijo Dá um beijo Pra esse medo, pra esse medo se acabar Oi, falam que a Ema gemeu no tronco do Jurema A Ema gemeu no tronco do Jurema Menina, foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena Que vai se acabar Você bem sabe que a Ema quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Muito cedo, meu benzinho Pra essa moça acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Ai, dá-me um beijo Dá-me um beijo Pra esse medo Você bem sabe que a Ema quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Muito cedo, meu benzinho Pra essa moça acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Ai, dá-me um beijo Dá-me um beijo Pra esse medo Você acabar Olha, falaram que a Ema gemeu no tronco do Jurema A Ema gemeu no tronco do Jurema Foi no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre Mané Bento Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Eu nunca vi Meio compadre Forgança tão boa Cheia de brinquedo e de animação Bebendo na função Passamos sem parar Num galope de matar Mas até a madrugada Toma de uma danada Que veio de Tagaratu Matemos dois soldados Quatro cabra e um sargento Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Um cara de assassino Partiu pra jesuíno Estava feito chururu Matemos dois soldados Quatro cabra e um sargento Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Ao doutor delegado Que é véio trombudo Eu disse que naquela grande confusão Houve apenas arranhão Mas os damam morredor Nesse tempo de calor Tem a carne rimosa O véio não vou dar prosa Eu fugir do Caruaru Matemos dois soldados Quatro cabra e um sargento Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Fala, Sé Bé Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre Mané Bento Só faltava no forró de Sérgio Aninha em Caruaru Compadre, mano é preto, só faltava dor Ao doutor, delegado, que é velho trumbudo Eu disse que naquela grande confusão Houve apenas um saranhão, mas os cabra morredor Nesse tempo de calor, tem a carne remosa O pé de ombro da pós, eu fugi do caro barulho Matemos dois soldados, quatro cabos e um trajeto Compadre, mano é preto, só faltava dor Esse é o amor, meu filho O Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão O Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão O Cabo era bamba, disposto danado Bem considerado no seu batalhão Amigo do praça, do subtenente De toda patente, de fitogalão Zangado era doido, ficava valente Virava serpente, de punhão na mão Masticava a mão, se a briga acabava Se o povo gritasse, gritando razão, me dissesse Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Viva seu Cabo! Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Olha que na casa de toda fizeram corró Tenor foi só dançar e beber Os cabra de lá quiseram lhe bater Tenor gritou, quadril, confusão Balançou a mão, deu um rebufete Tomou canivete, fecheiro e vagão Os bravos correram, quem ficou presente Eu tava contente, no meio do salão me dizia Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Segura o pole, meu filho Eu vou de novo, viu? Olha aqui, o Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão 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 Primavo! Cabo, quin mês do mil Vou arranjar um lugar de puxa-sato Quem puxa-sato tá se dando muito bem Tô querendo achalera, eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Tô querendo achalera, eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Olha, a gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando o saco tá comendo de colher A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando o saco tá comendo de colher Eu não me importa que me chamem de chaleira De xelé-léu ou de bajulador Com dinheiro eu posso pra derreter Eu não quero nem saber se eu sou balançador Com dinheiro eu posso pra derreter Eu não quero nem saber se eu sou balançador Ai, vou arranjar um lugar de puxa-sato Quem puxa-sato tá se dando muito bem Tô querendo achalera, eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Nunca mais Tô querendo achalera, eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Olha, a gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando o saco tá comendo de colher Quem anda puxando o saco tá comendo de colher A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando o saco tá comendo de colher Olha aqui, eu pouco importa que me chamem de chaleira De chaleleu ou de bajulador Olha aqui, eu com dinheiro eu posso pra derreter Eu não quero nem saber se eu sou balançador Lenda pro Com dinheiro eu posso pra derreter Eu não quero nem saber se eu sou balançador Eu não quero nem saber se eu sou balançador Mas eu sou bom a tupipap no meu samba Quando o tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no pão dele nos abumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Daí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí, o samba rock, meu irmão Quero mais em compensação Eu quero ver o buguiu de pandeiro e violão Quero ver o que o samba se jitira De uma batucada brasileira Alô! É, mas eu só boto o divap no meu samba Quando o tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeiro nos abumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí é que eu vou misturar Miami com Copacabana Olha o chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí, o samba rock, meu irmão Quero mais em compensação Quero ver o buguiu de pandeiro e violão Quero ver o que o samba se jitira De uma batucada brasileira Olha aí 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 Olha aí